e meus amores vem comigo assistir um vídeo da loja da escala de primeira linha um vídeo atualizado do mês de junho todinho pra você tá deixa aquele curtir se inscreve se ainda não foi inscrito ative as notificações para não perder os vídeos do canal e também gente lá no meu instagram sou michelleangelo304 e pra você que ainda não conhece a loja da escala cerâmica artística de primeira linha a fachada dela é toda bonitona gente olha como ela é extensa bem grande vem comigo olha gente esse conjunto de pratos de sobremesa 113 reais a ação seis pratos todos os conjuntos da loja formam com seis unidades olha que gracinha gente para você usar no final do ano na na data festiva do natal ele vai combinar por causa do vermelho das listras verde tem todo o detalhe né tem um pouquinho ali no meio indicando que você pode servir um pernil também né no final de ano olha conjunto de prato fundo 121 de vez em quando você né consegue encontrar o joguinho do prato fundo com prato raso não é sempre às vezes você consegue às vezes não consegue vai muito do dia que a loja já colocou o estoque mais um conjunto de pratos olha 113 reais gente tem um coca de índio ele é todo branco mas tem uns detalhezinhos tá para fazer esse prato ficar bem temático para quem gosta também um joguinho um pouquinho de prato fundo da linha concept 121 reais olha que graça gente com borboletas com flores todo em amarelo tá um amarelo gema é um prato fundo também é o conjunto se você for analisar colocar no papel você sai lucrando se você consegue pagar um conjunto desse na loja de primeira linha da escala 113 reais olha da linha do fundo do mar para quem curte esse tipo de estampa no prato é maravilhoso é ou não é gente você coloca ali um jogo americano você coloca um trilho de mesa vai ficar lindo e mais um conjunto 121 reais de prato fundo olha que delicadeza esses passarinhos bem no centro do prato e as bordas dele também gente são lindas maravilhosas tá tudo cinza assim bem clean bem temático mais um conjunto também de prato fundo de 121 reais olha a delicadeza também nas bordas desse verde cheio de borboletas olha que coisa mais delicada gente realmente realmente para quem é meseira ama esse tipo de prato para fazer a composição das mesas para você até mesmo adquirir para você conjunto de prato raso 145 reais olha esse prato gente ele é todo branco no centro do prato e tem bastante abelhas tá e nas bordas também tem diferença aqui que parece até bambu muito bonitinho 121 reais tá esse prato é o fundo sendo que esse aqui já tem uma abelha bem grande ali no centro do prato e a loja gente nesse dia estava repleta repleta de conjuntos lindos de 113 reais porque às vezes você compra um prato de 18 de 20 reais de segunda linha que tem avarias e às vezes até aparente e na loja de primeira linha você levando seis pratos por 121 reais você vai pagar aproximadamente 20 reais em cada prato então ou seja então uma dica que eu te dou antes de você comprar na loja de segunda linha da loja da escala passa na loja de primeira linha também olha aí o prato de sobremesa 16 reais tá todo cheio de círculos né cada uma maior do que a outra formando assim o desenho prato de sobremesa 16 reais olha esse prato que lindo cheia de folhas ao redor em volta do prato com detalhe ali na cor cinza e o centro na cor branca também lindo 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 né lembra muito o outono se você gosta de fazer mesa posta de outono também vai ficar muito chique muito lindo olha agora na versão folhas rosa amarelas olha a diversidade de cores gente vai mudando ali nas bordas do prato de acordo com a cor também das folhas mais um prato de sobremesa por 16 reais do limão siciliano cheio de poá cheio de bolinhas azuis olha gente que coisa mais linda cada vez mais né fica comprovado que o prato de limão siciliano contendo limão siciliano estampado no prato não sai de moda 16 reais esse outro tipo de prato de sobremesa ele tem ali um olho né o formato da do olho né da íris é bem interessante assim bem diferente aí de outros tipos de estampa de pratos e se você gosta desse aí fica uma boa pedida para você 12 reais e 80 centavos do prato de sobremesa olha o detalhe gente parece até algo real muito bom né ele é todo chapiscado assim tem assim umas cores cinza com azul claro também tem assim mais luzes tá 16 reais o prato de sobremesa olha que coisa mais linda amei parece que são lírios muito bonito gente se eu não tô enganada tá se não for lírio escreve aí embaixo prato de sobremesa 12 reais esse prato de sobremesa que eu achei ele maravilhoso porque cheio de araras nos pratos olha que coisa mais linda a gente muito bonito mesmo para quem gosta de pratos 16 reais prato de sobremesa olha que interessante né com cenouras com salsinha bem temático assim bem lindo maravilhoso para você que vai fazer aí de repente você vai fazer um caldo verde ele vai combinar bastante tá mais um prato de sobremesa também 16 reais olha que coisa mais linda gente essa estampa para quem gosta é muito bonito e se vocês estão percebendo tem várias novidades aqui na loja de primeira linha é maravilhoso conta para mim que que o que você tá achando dessa loja você tá chegando hoje no canal deixa aí o seu comentário e você que já é de casa você tá vendo a evolução dos pratos o renovo as novidades se você percebeu também coloca aí no comentário olha só o boco digital 14 reais tá porque é sempre importante você que ama cervical dos seus entradinhos você também ter um bom fazendo assim a composição do seu jogo de jantar né do seu aparelho de jantar olha esse aqui é bem diferente cheio ali de pontinhos mais um raso digital 15 reais esse prato raso prato raso gente sempre é coringa e faz parte aí daquele prato que eu lhe mostrei o prato de pavão gente olha que coisa mais linda aí é novidade na loja você já tinha visto esse tipo de prato na loja da escala eu tô vendo pela primeira vez e é digital a novidade olha a gente com beterrabas que linha maravilhosa né que maravilha você adquirir um prato tão bonito desse assim né e lembra muito a a gastronomia caseira né comidinha caseira né saladinha com beterraba beterraba cozida raladinha e tudo isso estampado agora nos pratos gente tudo feito digital bem interessante né pratos aí com novidade gente é muita novidade para vocês olha prato de sopa de bambu 26 reais e 60 centavos na verdade corrigindo não é prata é o bolo olha que interessante tem até um mico ali vestido com roupas de humano muito interessante bem divertido assim para quem gosta em outra versão também olha com fundo todo amarelo bem clarinho para você que se diverte aí com as estampas nos pratos que coisa mais linda pelo menos assim eu gosto bastante né de pratos com essa estampa da linha do bambu são os pássaros também ali a presença das folhagens enriquece bastante ali a pintura no prato a estampa né 26 reais mais um bom para a sopa da linha do bambu olha só detalhezinho dele nas bordas todo trançado ali com cordinhas de párea muito bonito mesmo gente para você fazer aqui é uma mesa aposta bem rústica bem temática um prato fundo diferente olha a gente tá dando a impressão que isso aqui é caqui se eu tiver enganada me corrija por favor mas ficou lindo no prato e dessa vez gente a escala veio com tudo veio arrasando aí nas estampas nas cores em vários modelos de pratos diferentes diferenciados olha só gente 29 reais prato fundo bom olha que coisa mais linda também esse prato tem as aves tem folhagens tem folhagens coloridas também toda rosa tem verde tiffany prato de sobremesa 24 reais variados porque porque são várias cores né no caso essa cor aqui gente é um verde bem clarinho tipo verde menta e é da linha do bambu também porque porque tem bambu bem nas bordas do prato e você vai encontrar várias outras cores dessa linha também aqui no caso essa daqui é um verde menta 9 reais é um pratinho de pão olha que bonito bem estampado da linha do limão siciliano muito bonito por sinal o amarelo e o azul eles se completam gente combinam super né e para você combinar uma dica é tudo na mesa posta segue o círculo cromático a paleta de cores e você vai combinar direitinho 15 reais e 50 pratinho de sobremesa olha que coisa mais linda muito bonito mesmo gente tá de parabéns a essa linha da escala 15 reais e 50 o pratinho de pão gente diferente olha só que lindo parece o pica-pau mas é muito bonito as bordinhas dele também cheia de folhagens para você fazer uma mesa posta agora no inverno 10 reais o pires de chá de bambu olha que lindo combina ali muito bem com uma xícara de chá na cor branca amarela até azul pires de chá de bambu 10 reais e 90 gente esse pires é muito bonito para você que gosta de cores neutras preto branco cinza tudo aí na linha do bambu o bowl para sopa 26 reais e 60 centavos centavos e essa linha que é da zebra tá e é um tipo de coisa assim bem diferente né um marrom bem clarinho com também um detalhe de bege e da linha do bambu notem que a linha do bambu tem várias estampas diferentes 26 reais e 60 o bowl para sopa que bom lindo que maravilha você ali né tomar um caldo nesse bowl bowl os seus convidados gente vão amar comer um caldo nesse bowl bowl de sopa para sopa 26 reais e 60 do limão siciliano também da linha do bambu a linha do bambu é bem extensa bem variada tem bastante estampas diferente agora o suplá gente 36 reais da linha do limão siciliano tá nas bordas tem também imitação e bambu e esse suplá gente ele é lindo maravilhoso sempre vocês me pedem para mostrar suplá então aproveita aí com esse suplá 19 reais prato de sobremesa esse prato de sobremesa já é um prato bem simples tá mas muito assim singelo bem discreto bem interessante gente ele é todo na cor dourada com branco prato de sobremesa 19 reais 20 reais aqui são listras tá douradas no prato branco e nas bordas também ele tem fiozinho de dourado 15 reais e 70 o prato raso da linha concept esse aqui é de segunda linha e olha só que interessante aqui tem o prato todo branco com friso dourado nas bordas e cheio de bolinhas pretas conjunto de pratos de sobremesa de 70 reais e 80 centavos esse conjunto de prato você vai levar seis unidades tá então às vezes até compensa você vir aqui primeiro na de primeira linha e comprar o seu de primeira linha tá porque às vezes você vai pagar mais caro né lá na loja de segunda linha ou melhor você vai achar que você estará economizando pagando menos no final vai sair até mais caro porque é um prato de segunda linha né tem avarias às vezes avarias aparente e aqui você vai levar de primeira linha mais um conjunto um conjunto de prato 64 reais e aos centavos todo na cor amarela são seis pratos 82 reais e 20 um conjunto de prato raso tá olha só todo branco todo clean coringa para você que tá iniciando eu sei que cada pessoa tem que comprar aquilo que ela pode aquilo que ela gosta tá bom aquilo que cabe no bolso mas a cor branca gente acaba sendo né um prato que vai te ajudar bastante na cor branca para você fazer várias composições para você que não quer ter um acervo gigantesco você quer ter algo enxuto mas você também quer ter uma variedade prática para montar suas mesas postas olha aí 82 reais e 20 esse conjunto de pratos sobremesa que coisa mais linda o rosa bebê e nas bordas cheio de bolinhas muito lindo maravilhoso é o prato fundo de bolinha 75 reais o prato fundo ele já não sai com tanta frequência quanto o prato raso as pessoas elas é acabam comprando um pouco menos o prato fundo mas é importante também você pode servir sobremesa você pode servir também sopa caldos olha 75 reais você vai levar seis pratos perfeitos porque de primeira linha né gente 65 reais e 40 o conjunto de prato de sobremesa tá nesse dia gente a loja estava bem repleta de conjuntos com uma variedade boa com bastante novidade como eu estou mostrando para vocês então vale a pena sim você passar aqui na loja de primeira linha não fique com medo não fique assustada porque às vezes você fica assustada não vou passar lá porque lá é tudo caro para gente pensa um pouquinho olha porque olhar não paga nada você vai poder olhar tirar suas conclusões e de repente você goste de algo e acha que vale a pena você já vai levar para casa olha travessa 22 reais tá essa travessa pequena em formato de coração muitas pessoas também gostam desse tipo de travessa lembrando gente não pode ir no forno tá cerâmica não vai no forno 24 reais prato de sobremesa esse aqui tá em formato de concha tá olha só o formatinho dele todo de concha apesar de ter a cor verde né você pode até falar é uma folha e formato de concha mesmo aqui tem uma tábua para frios 19 reais e 90 centavos para você que ama montar tábua de frios para você colocar ali o seu petisco pode colocar até um ramequim para colocar molho 10 reais e 40 o prato quadrado aqui tem prato quadrado sim gente várias pessoas perguntam tem prato quadrado tem gente olha só é o prato de sushi também muito parecido com o prato de sushi 60 reais essa travessa na cor branca tá tá você sempre pergunta e pede para gravar olha só em formato de barco de canoa né parece uma canoa então você pode adquirir para você comer comida de japa mais uma travessa também 38 reais aqui em formato de limão siciliano você que gosta de fazer tudo combinando montar mesa posta combinando com tudo com tudo com o prato com os detalhes em limão siciliano na versão de tomate também olha um bom 32 reais na versão de tomate bem bonito quase não se vê esse tipo de bom mas ele apareceu dessa vez atravessa estrela 12 reais gente olha que maravilha em formato de estrela você também pode estar colocando ali os seus patês os seus molhos pode estar colocando ali uma saladinha vai ficar tudo lindo maravilhoso tá aqui tem o prato verde 29 reais e 60 tá esse prato aqui também é bem pedido as pessoas procuram bastante e quando tem na loja acaba rapidinho você pode fazer até uma mesa posta temática de futebol que vai ficar bem legal aqui são as mínimo e olha o que eu encontrei ovo de páscoa gente que não é ovo de páscoa de cerâmica tá vinte reais onde você pode colocar aí na páscoa para enfeitar a mesa colocar os ovinhos dentro chocolate e todas essas cores aí ó branco verde menta 26 reais aquele ovo de páscoa para você enfeitar você pode ter decorar esse ovo aqui colocar um lacinho tá aqui o conjunto de prato de sobremesa 65 reais e 40 centavos olha a gente já tá tudo embaladinho aí tudo separadinho olha que maravilha mas lembrando tá gente não se esqueça disso que você pode chegar na loja aí eu assisti o vídeo eu quero aquele prato não faça isso porque porque acaba rápido a cidade é visitada todos os dias tem turista na cidade todos os dias tem lojista na cidade comprando em grandes quantidades pessoas que compram também o seu acervo para uso próprio então é muito relativo tá bom não é garantido você você assistir o vídeo hoje você amanhã em pouco ferreira achar esse tipo de prato a quantidade porque é rotativo lembra sempre disso mas sempre terão novidades nas lojas tá bom meus amores olha só o quanto de prato tem nessa loja o quanto que eu mostrei para vocês eu quero também o seu feedback seu retorno comenta aqui abaixo o que que você achou da loja da escala de primeira linha você tá gostando deixa aí nos comentários deixa bastante curtida porque ajuda aqui o canal não é para ajudar a loja é para ajudar o canal se você né identificou que esse vídeo foi útil para você aqui eu tô mostrando a loja para você que ainda não conhece como que a loja é dividida já deixei o seu curtir se inscreve se não for inscrito ativa as notificações me segue no Instagram Michelle Angelo 304